Música Bem-vindos ao Mais Chupado Press Special No episódio de hoje eu vou falar sobre Dillandog da Avassari Edições 8 e 9 Que tem Os Fantasmas Protetores e Das Cinzas as Cinzas Essas duas edições elas tem... Trabalham com gêneros narrativos completamente diferentes Mas em ambas a gente tem os autores brincando com a realidade Como se fosse aquela brincadeira de massinha Você vai criando formas das mais diversas Ou quem brinca de Lego que gosta de fazer espaçonaves ou condomínios fechados É muito engraçado, é muito divertido ler Dillandog E ver como um personagem Um personagem humano Que se ambienta na nossa realidade Com monstros talvez que existam ou não Mas esse simples talvez já muda completamente as possibilidades De desenvolvimento de história Para o personagem Bem, vamos começar Dillandog número 8 Os Fantasmas Protetores Ela... A história ela é do Luigi Mignaccio E o Sérgio Gerasi Foi lançada na Dillandog 345 Na Itália em maio de 2015 Aqui no Brasil ela foi lançada em novembro de 2019 E aí como grande parte das histórias A gente começa com Dillandog Conversando com uma nova cliente Que está pedindo para ele Uma ajuda para o divórcio do esposo Pois é Dillandog não é advogado Ele é um detetive Um detetive do sobrenatural Então Receber um pedido de ajuda De... Que ela precisa se divorciar É um tanto quanto estranho Mas existe um motivo Acontece que a garota Ela é de uma família tradicional Que mora numa casa Tem toda a sua... Todos os seus antecedentes Todos os seus parentes mortos Eles estão presos naquela mesma casa Por causa de uma maldição Não é explicado Mas eles são fantasmas Vivendo naquela casa O problema É que ela está casada Com um cara Muito babaca Muito babaca Que ninguém gosta Os fantasmas não gostam dele E se ele morrer Com os dois casados Aquele cara vai virar um fantasma na casa E ninguém quer isso A garota não quer Que já cansou do cara Os fantasmas não querem Que vão ter que aturar Esse cara Para o resto da eternidade E o cara é o único Que se sai bem Porque afinal Ele está ganhando dinheiro Com essa família Que é um tanto quanto rica Aqui um pouco mais Dos fantasmas São fantasmas De várias épocas É bem Bem divertido A família A família Crawley Então é uma referência Ao Alastair Crawley Que é aquele mago Da Inglaterra Que trouxe o ocultismo De volta em voga No mundo inteiro Basicamente E viveu entre 1875 E 1947 Mas é um cara Que vai ser responsável Por trazer todos Esses elementos mágicos Que a gente tem Trabalhando Tanto na ficção Quanto em algumas religiões Que não são religiões cristãs Então a volta Um retorno A algumas religiões pagãs E tal O Alastair Crawley Tem um dedo nisso Ele tem uma importância Nesse universo A garota dessa família E essa casa Que eles vivem E tem esses vários fantasmas E é É uma relação Bem engraçada Existe um certo humor Nessa história Bem divertido A trama então Vai mesclar Esses gêneros narrativos Seja o policial Com comédia Um pouco do sobrenatural Que é sempre a pitada De tempero Do Dylan Dog E antes que eles Consigam esse divórcio O Dylan Dog Precisa ajudar O marido Dessa mulher A sobreviver Da máfia russa Porque além de tudo O cara Ele trai a esposa Com a filha Do chefe Da máfia russa E é Um grande apostador Então ele está Devendo um monte Para a máfia Então você tem Aquela Ambiguidade Onde Ninguém gosta do cara Definitivamente Ninguém gosta do cara Só que a família Crawley Família Incluindo os fantasmas Dezão manter o cara vivo Até que o cara Seja Expulso da família Depois ele pode morrer E seria Até de bom grado A sua morte É engraçado É uma É uma relação bizarra Que você não sabe Para quem torcer Fantasmas Vão aparecendo A todo A todo momento Inclusive Por esse envolvimento Do Dylan Dog Com a máfia É o Dylan Dog Que acaba se saindo mal E precisa da ajuda Dos fantasmas Para sobreviver Uma história Divertida O traço Do Sérgio Erassi Ele é bastante Realista Carregado Assim Nas detalhes Arquitetônicos Da casa E de outros lugares Que eles passam E vai Permitir que o leitor Identifique as locações Que são várias locações Bem É bem característico Isso Além disso A gente tem aquelas Coisas mais básicas Do Dylan Dog Que é O surreal As alucinações Surreais Que vão torcer A realidade E vão explicar Um pouco mais Sobre a história Legal Divertido A própria capa Já remete A essa história Mais de humor O das cinzas As cinzas Que isso aqui Foi de fevereiro Aqui de 2020 E foi publicado Em Dylan Dog 346 Em junho De 2015 Tem o texto Da Paula Barbato Com o Gianluca E o Raul Sestaro Fazendo a arte E se a gente Estava com a comédia No número 8 O número 9 Ele é um ensaio Um ensaio psicológico Sobre depressão É uma história Extremamente pesada Que vai trabalhar Com a torção Da realidade Mas para mostrar Como a depressão Quando atinge alguém Ela muda a vida Da pessoa E pode levar A pessoa Até as últimas Consequências No caso Quem está sofrendo É uma história Muito mais intimista Porque quem está Sofrendo depressão Não é um cliente Que está sendo assombrado Ou qualquer coisa assim É o próprio Dylan Dog Aqui logo nas primeiras páginas A gente descobre Que o Dylan Dog Ele está Ele está se isolando Na casa dele Já faz algum tempo O Groxo Inventa uma ideia De levar o Dylan Dog Para Encontrar com o O Block Isso não ajuda Tanto o Dylan Dog Só vai levar ele Para Para mais fundo Do posto Quando eles voltam Para casa E tem um aviso De despejo É uma casa Que faz parte Da vida do personagem E aqui a gente tem Mais uma Daquelas mudanças De Mudanças de status Que o personagem Vem sofrendo Desde esse início Desde o reinício Do título Não reinício Mas essa mudança Editorial Que o título Está passando Então a gente vê O Dylan Dog Sofrendo com Esses inimigos Inatingíveis Que ele tem Ultimamente Está se isolando Dentro da casa Ele é levado Pelo Groxo E descobre que a casa Que ele sempre morou Ele Só vai ter cinco dias Para ficar nela Depois ele vai ser despejado Começa A ficar Achando que A culpa É do Groxo O Groxo O Groxo tem alguma coisa Envolvida Ele está Enconchado com alguém Como assim Eu nunca te pago E você ainda É meu amigo E fica aqui Morando comigo Só pode estar Planejando alguma coisa Me espionando Expulso Expulso O Groxo E aí É uma sucessão De Sabe quando você Chega no fundo Do poço E descobre Que o fundo Do poço Não é Onde você acha Que você está E sempre dá Para acabar Mais baixo Você encontra Cavernas Debaixo Debaixo desse fundo Do poço E você cai E cai E cai Num vórtice Praticamente sem fim Esse é o paralelo Que a Paula Barbato Ela quer fazer Quer mostrar Na questão da depressão E é isso que a gente vê O Dylan Dog Acontecendo com o Dylan Dog O Groxo é dispulso De casa O Dylan Ele se fecha Na sua própria casa E fica lá Ao longo de cinco dias Cada vez mais Fecham Cortam a luz Ele vai se perdendo Cada vez mais Na própria mente Até que ele Sem querer Bota fogo Na própria casa Tem um incêndio Por causa de uma vela Que cai Ele Está perdendo tudo Decide E acha que Ok Eu posso morrer em paz Porque é o único lugar Que eu vou encontrar paz E aí na página seguinte Ele acorda num hospital Um hospital Que já parece estranho Pessoas aparecem Começam a perguntar Como é que você está Como é que você está E aí Essa parte Da realidade Distorcida O Dylan Dog Não identifica O Bloch Que fala que é ele O Groxo Que fala que é ele O leitor Também não identifica São personagens Completamente diferentes Pelo menos A caracterização dos personagens É completamente diferente Aí o Dylan Dog Dorme Depois ele acorda De um cenário Meio Futurista Que ele está Ele vai parar Num hospital Que parece ser O castelo Do Conde Drácula Aqui na página seguinte Foge do lugar Vai parar no meio Da rua É pego por um Por um taxista Talvez Esse taxista Leva ele Até um parque Bem, enfim A história vai Vai se Vai se transformando A cada página Cada vez que ele dorme E acorda Essa nova realidade Que ele está inserida Ela corresponde a um pouco Do sentimento Que ele está passando Naquele momento Seja um pouco De, seja de medo Seja um pouco mais De alegria E de conforto Logo depois Dessa passagem Que ele vai embora Do hospital Ele encontra Pessoas que ajudam ele Mas que tem Uma caracterização De monstros clássicos Então um jaba Tem um alien Tem um cara Que parece a mosca Do Cronenberg Tem outro Que eu nem sei Na verdade Identificar O que que é Essa Gosma Bizarra Tipo um monstro De lixo E são esses monstros Que vão ajudar O Dylan Dog Levar ele Para um local Que o leitor E mesmo o Dylan Dog Começam A perceber Que tem alguma coisa Estranha Com a realidade Em volta Mas que talvez Seja consigo mesmo Seja dentro Da mente do Dylan Dog Ele não está Reconhecendo a realidade E aí Vem esse lance De Da autora Trabalhar Transtornos De personalidade Diferentes A gente tem Esse quadro De esquizofrenia Paranoia Transtorno dissociativo Levando ele A uma tentativa De autodestruição Porque ele não se Não se entende mais Como ser humano Ou do lugar Que ele passa Quando ele começa A se acostumar Com esse novo espaço Que lhe é apresentado Ele vai para um New Age Era de aquário Anos 70 Qualquer coisa assim Que é muito mais Agradável Comparado com os monstros Tem uma recaída A gente vai direto Para Walking Dead Com inclusive Uma personagem Que embora Zombificada Ela tem muito As feições Da Michonne Do The Walking Dead E bem E a história Ela vai ser Sobre isso Sobre um personagem Que está se perdendo Sobre uma pessoa Que se perde Na própria depressão Em vários Transtornos Transtornos psicológicos Bem legal Assim Ele tem um tom Completamente diferente Essa edição número 8 Edição número 9 A gente vai De uma comédia Para uma Uma história De terror psicológico Terror Pessoal E psicológico Que Mostra A capacidade De escrita A capacidade De histórias Que o Dylan Dog Proporciona Ser Um leque Completamente aberto A primeira A história mais de comédia A gente tem Uma história mais clássica Embora ela tenha Esse humor Mais forte Ela vai Para um lado Mais clássico No sentido De ser O Dylan Dog Ainda está investigando Ele é um detetive O lado detetivesco Da edição número 9 É entender A sua própria A sua própria persona Quem ele é Quem ele é Naquele novo mundo Que Ele mesmo Não está compreendendo Talvez 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 Essa edição número 9 A Paula Além de Trabalhar Com o lance Psicológico E tal De transtornos Ela faça uma metáfora Com os próprios leitores Que estão sentindo Essa transformação Do personagem Que vem Que vem acontecendo Nas últimas Dez edições Nove edições Onde O mundo dele Está sendo alterado O mundo que era Ao longo de 20 anos Para os leitores 20, 30 anos Era uma coisa muito certa Com Quem são Seus aliados Quem são Seus vilões E de repente Isso está se transformando Essa edição número 9 Mostra essa transformação E a aceitação Dessa mudança Ela é essencial Para que Você continue vivendo E se você não aceitar As mudanças Como o Dylan Dog A resistência Do Dylan Dog É mostrada Pode Você pode se perder Dentro da sua própria mente Dentro da sua própria Autodestruição Enfim Estou divagando já Mas são Duas sensações diferentes Que eu achei Bem interessante Dylan Dog 9 Dez Da nova série Ela tem uma pegada Diferente da série clássica Realmente Mas Igualmente Interessante Os personagens Eu não acho Que são descaracterizados Eles só mostram Uma evolução Uma transformação Tanto do personagem Quanto para a narrativa Da nossa Contemporaneidade Gostei E agora quero que vocês comentem Se vocês estão lendo Se vocês não estão lendo Estão gostando Dessa nova série Não estão A gente conversa nos comentários Me siga também No Instagram No arroba Presto Gaudio Essas edições Do Dylan Dog E as edições Da Mythos Elas podem ser compradas Tanto na loja Da Mythos Quanto na loja Da Amazon Então se vocês Comprarem pela Amazon Ajuda bastante o canal E eu vou ficando por aqui E só Até mais E bons quadrinhos Tanto na loja Tanto na loja